Olá amigo, você pediu? Eu estou aqui novamente para dar aquelas dicas para você. Você pediu para que eu faça vários shakes, porque está muito calor, né? Mas esse aqui é um shake bem magrinho. Olha, vou começar fazendo um shake totalmente diferente, tá? Estou usando aqui a polpa de um maracujá, vou colocar no liquidificador. Estou usando aqui um iogurte natural. Deixa eu tirar bastante o resto aqui, aproveitar bem. Vou colocar aqui duas colheres de leite de coco, que é ótimo para acelerar o metabolismo. Você sabia que o coco é o terceiro alimento mais importante para a nossa saúde? Pois é, o coco ele só perde para o leite materno e para o ovo. E aqui eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de leite em pó, aquele bem magrinho, tá? Vou colocar adoçante, tá? Se você quiser colocar açúcar, tudo bem, mas eu vou usar aqui adoçante, ó. Um pouquinho de adoçante, tá? Bastante gelo, porque é gelo que precisa de ter bastante gelo. Ó, colocando gelo. Porque tem que sair bem cremoso, não põe água, tá gente? E vamos... Olha que delícia, que cremoso. Olha aqui, só para vocês verem a textura desse shake, ó. Tem pedra de gelo, é assim mesmo, ó. Que o shake tem que ser cremoso, né? Olha, isso aqui, sabe quantas calorias tem? Menos de 100, entendeu? Pode comer sem culpa, tá? Agora eu vou fazer um outro para vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui banana e mamão, tá? Então eu vou colocar aqui uma banana e um pedacinho de mamão, ó. Vou pegar leite em pó. Leite em pó, ó. Colherada bem cheia de leite em pó, tá? Vou pegar o adoçante. Se você quiser usar açúcar, tudo bem, mas eu estou usando aqui adoçante, porque a nossa proposta aqui é fazer um alimento com baixa caloria, né? Gelo, bastante gelo, ó. Tá? Aí as pessoas estão assim, não precisa de pôr água? Não. Nesse caso, não precisa de pôr água. E a proposta é não pôr água para ele ficar cremoso, tá? Ó, ele fica até com as pedras de gelo. Essa é a proposta, tá, gente? Abriu. Ó, olha aqui como ele fica cremoso, ó. Ó. Delicioso, refrescante. Ó, essa aqui só deu a metade, porque nós colocamos pouco mamão, tá? Se você quiser, você pode fazer uma quantidade maior, tá? Agora eu vou fazer um de morango. De morango fica delicioso. Aliás, quase todas as frutas ficam muito bom. Estou usando aqui uma xícara boa de morango. Vou usar um copo, mais ou menos, de morango, tá? Uma colher de leite em pó, aquele magrinho. Estou usando aqui o adoçante. Não precisa pôr muito, tá? Porque o morango já é docinho, tá? E gelos. Bastante gelo. Ó. Ó, o cheiro. E vamos bater. Já deu. Tá? Às vezes, ele fica realmente um pouco difícil de bater. Você tem que dar uma balançada no litificador pra ajudar, tá? Derramou um pouco aqui. Deixa eu tirar. Ó. E vou colocar aqui, ó. A intenção é deixar ele sempre cremoso, tá? E sempre com as pedrinhas de gelo, que fica mais refrescante e muito mais gostoso. Olha, não deixa de fazer, não, que vale a pena, tá? Fica delicioso. Eu queria falar pra vocês também do meu livro. O Poder das Ervas, Vida Natural. É um livro que ensina todo tratamento natural. Se você quiser comprar este livro, você pode comprar por telefone. É só você ligar pra 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Olha, continua aí comigo que tem muito mais dicas, tá? Tem mais shake aí, viu? Vamos lá. O Poder das Ervas, Vida Natural.